Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu e meu marido fizemos pra pintar o quartinho do nosso filho. Aqui era tudo branco, a gente decidiu dar um pouquinho mais de cor aqui pro quarto e a gente resolveu assim tudo de última hora. Então a gente gastou um valor aproximadamente de 150 reais e ainda sobrou um pouco abaixo da metade da lata de tinta. A gente comprou uma tinta branca, um corante azul e aí a gente foi misturando o corante até chegar no tom de azul que a gente queria. A gente queria um azul mais escuro e um azul mais clarinho. Mas podem ficar tranquilos que no decorrer do vídeo eu explico tudo direitinho pra vocês, tá bom? Não se esqueçam, por favor, de me acompanhar lá no Instagram. Lá eu tô postando todos os dias, trazendo muito conteúdo sempre com um toque de leveza e um lula, tá bom? Chega de enrolação e bora pro vídeo! A gente começou cobrindo todos os locais que não poderiam cair tinta. No rodapé, nas portas, no teto. A gente usou essa fita crepe mais grossa, que a gente usou tanto pra cobrir os lugares que não poderiam, tanto pra fazer essas marcações, tá vendo? E aí as marcações são bem de gosto mesmo. Assim ficaram as nossas marcações, tá vendo? Tem um triângulo aqui e uma outra fita ali dividindo a parede ao meio. A gente comprou esse recipiente aqui pra colocar um rolo maior. Compramos dois pigmentos dessa marca aqui, porque o moço falou que era o melhor que tinha. A gente comprou azul e amarelo. Não. E compramos esse rolinho aqui pequenininho também. Pagamos esse valor aqui, R$236,32. Só que aqui você subtrai R$60,00 que a gente comprou o Mop. Então, é esse valor que vai aparecer aqui na tela pra vocês. Lembrando que a gente comprou em um dos lugares mais caros que tem aqui. Então, com certeza, vocês devem comprar mais barato. Essa foi a tinta que a gente escolheu. O vinil, ela é fosca e na cor branca. Esse aqui foi o moço lá que indicou pra gente também. Falou que rende muito. E agora a gente vai fazer a misturinha. A gente pegou a tinta aqui agora, com a vasilhinha de margarina. Usamos duas medidas da vasilhinha de margarina de 500 gramas. Colocamos aqui e diluímos com 30% de água. Deu 300 ml, que é a medida que tá vindo aqui na embalagem. E agora a gente vai colocar, vai misturar a cor. E de margarina? Que lindo! Cuidado, João. Um negócio é alto. Fica aqui pertinho da mamãe pra gente ver. Aqui vai ver o melhor, João. Tá lindo, papai! Começamos a pintar aqui a segunda parte agora. Aqui a primeira já tá secando, tá vendo? Aqui na segunda parte, a gente colocou um azul bem clarinho. A gente usou a mesma tinta, o mesmo pigmento, só que em menor quantidade. E agora vamos pintar tudo. Já anoiteceu, passaram-se duas horas. E a gente tá aqui dando a segunda de mão. E eu peguei uma esponja de lavar louça, fiz um círculo. Isso aqui era pra tá redondo, mas tudo bem. E agora a gente vai fazer os detalhes aqui nas paredes que ficaram brancas. Tchau, 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 tchau. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você chegou até aqui no final, se inscreva no canal, deixe o seu like e não se esqueça de me acompanhar lá no Instagram também. Tô por lá todos os dias. Lá a gente se encontra com muito mais frequência, tá bom? Um super beijo e até a próxima!